Bom dia! Oi, oi! Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Oi, Odete! Bom dia! Maria de Fátima... Deixa eu baixar o som... Sueli Maria, bom dia! Jacira Souza, bom dia! Nádia Neuza, bom dia! Tislane Maria Antonieta, bom dia, pessoal! Mais uma live, né, gente? Tô vendo gente apertando o coração. Obrigada! Maísa Loyola, bom dia! Bom dia! Helena, Carmen, bom dia! Mais uma live de quarta-feira, que tá parecendo segunda hoje, né, gente? Sueli Regina, Sônia, bom dia! Nádia, estou apaixonada por seus trabalhos, são coisas lindas, obrigada! Continue me seguindo, tá? Olá! Idileuza Melo, Márcia Barbossa, bom dia! Rosa de Madre, de Minas Gerais, Luzia Padovan, bom dia! Idileuza já compartilhou... Que bom, Idileuza! Silvia Cardoso, Sônia, Farias... Obrigada, Sônia, de elogios! Então, bom, né, já acordar uma quarta-feira, receber um elogio desse... Sônia, Vitória, Espírito Santo... Ah, você é de Vitória, Espírito Santo! A minha filha esteve aí esse fim de semana, que tem a fábrica da garota, né? Eu já conheço também, já fui dar aula na loja Rainha de Vitória, cidade maravilhosa, povo bom... Essa papelaria Rainha, será que ainda existe? Numa época que eu fui, era muito boa a loja... Depois, parece que deu uma diminuída, né? Sueli Maria... Marie Goetzis... Bom dia! Ah, você não conhece, Sônia? Mas é uma loja de artesanato bem... Pelo menos, era bem conhecida na época... Isso já tá fazendo um bom tempo, né? Uns dez anos atrás... Magda Ringo... Ela é papelaria Rainha... Ela tem artigo de papelaria e artesanato... Pelo menos, tinha... Domit... 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 Berto... Ana... Expresso Santos de Pinhal... Salete Pistore... Bom dia! Nádia... Frangoso... Bom dia! Tereza... Bom dia! Pujol... Edna... Patrícia... Tereza Sagayama... Bom dia! Oi, Vivi... Linete... Adriana... Bom dia, gente! Muito bom! Cheio de coraçãozinho! Linete... Adriana... Bom dia, gente! As amigas, né? Linete? Muito bem! Olha, a Linete ensinou uma coisa pra nós... Se você quer convidar uma amiga sua pra assistir a live, é só colocar o nome delas, né? Que legal! Obrigada, viu, Linete? Pelas essas dicas... Olha lá! Linete... Colombidano Salete... É só colocar o nome, né? Ana Cristina... A Linete tem muita amiga fazendo artesanato pelo jeito... Que bom, né? Muito bom a gente poder compartilhar esses momentos com suas amigas... Então, vamos lá! Vamos compartilhar no Face, tá bom? Pra participar do nosso sorteio de sempre... Senida Silva tá entrando... Bom dia! Mônica Silva... Bom dia, querida! Linete... Fiz... Eliane Castro... Bom dia a todos! Seja bem-vinda a essa mais uma live, tá bom? Oi, bom dia! Marilis... Já conversamos hoje cedo... Já, né? Marilis... Patrícia... Donizete... Fátima Farias... Olha aí, quanta gente! Obrigada, viu, gente? Então, vamos compartilhar no modo público no Facebook para poder participar do sorteio, tá bom? E quem ainda não tem Facebook, vamos providenciar um Facebook? É bom, né? Tá aparecendo meu WhatsApp aqui? Tá aparecendo meu WhatsApp aqui? Bom... Como sempre... Solicitação de catálogo... Querer ser amigos da live... Informações... Tudo por esse WhatsApp que tá aqui atrás de mim, tá bom? Marilis dando bom dia para a Odete... Então, tá bom, gente! Vamos, então, começar... Porque... Amanhã é corrido, né, gente? Amanhã... A live é ótima, não trava... Essa é a vantagem... Não oscila... Mas... Todo mundo tem seus afazeres de manhã, né, gente? Então, tá bom! Vamos ver quem mais tá entrando... Lúcia Helena... Direto do Rio de Janeiro... Muito bem-vinda, Lúcia Helena! Hoje vou pegar um papel... Que eu acho que... Um papel de Natal... Eu acho que ela é tão bonita... E eu queria aproveitar e mostrar... Como fica bonito na peça de Natal, tá bom? Eu vou começar a baixar na câmera... Já entrou bastante gente, né? Então, tá bom, gente! Magda Rico... Compartilhou... Ceni... Rosa... Alá Rosa... Filamena entrou... Bom dia, Sônia Hernandes... Sabrina... Maria Patrícia... Do Chile... Adoro vê-la... Seus trabalhos são maravilhosos... E muito caros para ensinar... Traduzido... Automático... Sandra Albuquerque... Compartilhei... Obrigada, Pioa! A Patrícia... De Chile... Leonor... Bom dia! Sabrina Cruz... Bom dia, gente! Então, vamos lá, gente! Tem muita arte aqui... Para nós, né? Clarice Pereira... Bom dia! Márcia Barbosa... Neide Lima... Mora em São Paulo... No Pico do Jaraguá... Wanda... Wanda... Mari... Bom dia! Bom dia! Olha o papel que eu vou usar... Obrigada, os corações! Tanto coraçãozinho lindo! Ó, gente! Olha que lindo esse papel! Então, essa é uma das coleções de papel de Natal... By Mamico... Todas feitas através das minhas pinturas... Com todos os detalhes... Para você ter um aproveitamento melhor, tá? É... Vou passar algumas dicas legais... Quando você pega um papel... Obrigada, Rosa! Filamílio! Vamos compartilhar, né? Isso mesmo! Vamos compartilhar... Vamos dividir... A nossa sabedoria... Que é muito bom! Tá bom? Olha... Eu... Eu imaginei essas janelas... Olha que lindas essas janelas... Dá para a gente fazer muita coisa, né? Uma caixa... Um... Palete... Um porta-chave... Uma caixinha... Para você pôr os bombons... Para o final do ano... Olha... A carinha do Papai Noel... Que lindo! Eu acho uma carinha meiga... Bem meiguinho, né? Maria Perpetua... Maria Perpetua... Bom dia! E vou ganhar o sorteio, Maria Perpetua... Olha... Hoje tem... Hoje é... Hoje tem sorteio das... Cliente também, tá bom? Todas que compraram... Produto comigo no mês passado... Vai participar do sorteio aqui, ó... Então, vamos ter dois sorteios, tá? Sorteio pelo compartilhamento com a Odete... E sorteio das clientes que eu marquei o nominho, tá? Vamos lá, gente! Uma coisa que eu ia explicar para vocês... Quando você pega um papel baimamico... A gente pensa em tudo, tá? É... Eu penso na cor que estou colocando no fundo... Então, a cor... Então, eu coloquei assim... Um verde indo para o... Um degradê, né? O fundo do papel... Então, esse... Essa cor... É a cor ideal para você pintar a caixa, tá? Então, é uma dica bem bacana... Porque... Quando eu coloco isso... No meu catálogo... No ponto de vendas... Hoje a loja não tem mais meus produtos, tá? É... O produto baimamico hoje é vendido diretamente para vocês... Sem... Sem... Estar na loja... Então, com essa facilidade que a mídia consegue, né, gente? De... Instagram... Facebook... Youtube... E lives... Que eu estou, assim, direto em contato com vocês... Eu estou... Descobri... Nessa pandemia é uma forma de estar mais próximo de vocês, tá? É... Dentro do possível saber... Conhecer vocês... De onde vocês moram... Os problemas de vocês, né? Todo mundo tem os seus problemas... E... Para mim é um... É um prazer de estar... Poder ajudar as pessoas com depressão... Pessoas que estão... Naquele baixo astral... Pessoas que perdeu as... As pessoas... Queridas, né? Então... É uma forma de eu estar perto de vocês... Então... A live... A... Rede... Né? De... Sociais... Me permite estar perto de vocês... Isso é... Maravilhoso... Não é mesmo? Então... Essa é a dica, tá? Então... Quando você pega um papel baimamico... Eu me preocupo na cor que está o fundo do papel... Então... Essa é a cor ideal... Para você pintar uma caixa... Tá? Fazer uma base no fundo... Por exemplo... Aqui, ó... Aqui também... Eu coloquei o cinza... Então... O cinza também ficaria legal... Mas aqui... Tons de verde... Bem suave... Tá? E... Também vai combinar... Tá bom? Então... Essa é a dica... Quando você pega o meu papel... Vocês vão pensar nisso... Tá? Que eu já estou... Ajudando a ter harmonia... Na sua peça... Tá bom? É... Então... O que que eu pensei, né? Eu... Eu já fiz algumas casinhas... Mas... Essa janela tá lindo, né? Tá colocando uma casinha, né, gente? Então, vamos lá, tá? Aqui eu já deixei adiantado... Ó... Olha... Aqui eu já coloquei uma textura... Dá pra ver? Tem uma textura de tijolinho... Então... Eu fiz uma parede... É... Com... Textura... Naquele tijolo que tá assim... Meio... Rebocado... Meio... Sem reboque... Tá? Com a gente ligando aqui... Vou ter que recusar... Então... Essa parte aqui do extensio... Que é muito fácil... Eu vou fazer aqui... Nessa peça aqui... Que depois vai acabar transformando... É... Uma caixa também, né? Deixa eu ver... 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 Vou fazer um pedaço aqui, tá? Pra vocês... É... Usar esse extensio de tijolinho... Que fez um sucesso... E... Eu vou pegar aqui, ó... Três filhinhas de tijolo... Tá? Tá? E... Um pedaço... É... Pra me prender aqui, ó... Então... O que eu vou fazer? Então... A gente pode também fazer... É... O tijolo... A caixa toda... Também, tá? Tá? Mas eu quero... Agregar mais alguns produtos... Então... Eu vou fazer... Por exemplo... Aqui, ó... Eu vou pegar essas três faixinhas... Debaixo... Eu coloquei fita crepe aqui, tá? Então... Eu vou pegar essa massa... Essa massa textura, gente... Ela tem cores... E eu vou usar também... Essa cor verde... Que é linda... Tá bom? Hum... Então... Vamos lá... Vou pegar uma... Uma espátula... Ó... Essa... Massa... Chama arte textura... Tá? Arte textura... É uma massa... Textura... Que eu uso... Pra fazer... As flores... De... De... Massa... Né? Mas no extenso... Ela fica maravilhosa... Ela seca rápido... Não demora muito, né? Lógico... Depende da camada... Deixa eu ver se tá mostrando aqui... Ó... Se caso... Endurecer... A vantagem dessa massa... Que você pode... Molhar... A espátula... E pode... Desmanchar... Se caso... Ela ficar seco... Esse seco aqui... Que fica aqui, ó... Ela tá seca... Mas se eu colocar... Com um pouquinho de água... Ela volta... Tá? Então... Você pode deixar... A sua textura... No ponto certo... No ponto que seja confortável... Pra você... Tá? Sabrina... Essa textura... Rende sim... Rende bastante... Tá? Ó... E aqui... Fica muito legal... Fazer... Existência... Com a textura... Ó... Eu vou colocar... Só... Um pedaço... E... Pode... Tirar o excesso... Tá? Porque... Eu quero que ela fique... Uma camadinha bem fina... Não grossa... Além de que... Aqui vem uma tampa... Se eu colocar uma textura... Grosso... Ela não vai fechar a tampa, né? Então... Eu coloco assim... Pulando um pouco... Ó... Como se fosse aquele tijolinho... O reboque... Que saiu... Que caiu... E ficou uns pedaços... Tá? Simples assim... Tá bom? Isso daqui... Depois coloca na... Água com sabão e pó... Sai facinho... Tá? E aqui... Ó... A economia... Que você pode fazer... Textura que ficou aqui... Eu coloco em cima do vidro... Rasco toda... Ó... Aí ela vai grudar aqui... Rasco um pouquinho... Em cima do vidro... Você trabalha tranquilo... Ó... E você pode voltar... Tá? Então... A gente não pode desperdiçar o produto, né? Sempre que for guardar... A massa... A textura... Você não deixa aqui na borda, tá? Aqui ela resseca muito... Então você já pega... E gruda lá dentro... Tá bom? Vou deixar aqui... Que eu ainda vou utilizar... Isso vai deixar secando... Tá? E aqui... Esse lado já tá seco... Olha... Eu fiz um pouquinho antes de começar a live... Em questão de meia hora já secou... Se você colocar no sol... Seca mais rápido ainda... Que como é camada fina... Não tem problema... Pôr no sol... Ou no secador, tá? Bom dia... Estou amando... Carme... Socorro... Primeira vez... Que legal, Carme... De... Mato Grosso do Sul... E aqui eu pego uma lixa... Essa é a lixa da Condor... Que tem uma espuminha... Fica fácil de manusear... E... Eu venho... Ó... Dar uma leve... Bichada... Porque daí tira esse áspero... Tá? E algumas coisas que estejam... Meio... Em relevo, ó... Então eu tiro... Deixa eu lixar aqui fora... Pra não cair o pozinho aqui, tá? Tá? Rapidinho... Teu lixo... Ó... Deixa eu colocar esse resto da massa aqui... Isso meio... Me perturba... Vamos tampar aqui... Que eu já vou usar de novo... Ó... E a gente já limpa... Ó... No vidro... Você trabalhar com massa... Para você... Além de... Economizar, tá? É muito fácil de você limpar... Do que colocar no pratinho... No vidro... Já pega um... Um pano úmido... E já limpa... O vidro... Tá ok? Deixa eu ver... Então aqui... Já tá seco... Se eu passar a mão... Ela vai pegar um pozinho... Vou dar uma assoprada... Pra tirar o pó... Ah... Antes que eu esqueça... Ah... No fundo da caixa... A gente passa... Uma tinta acrílica... Pode ser a branca... Pode ser a porcelana... Tá? Porcelana é uma... Uma cor... Assim... Meio areia... Pode ser... Mineral... Um tom bem suave... Tá bom? Aqui no caso... Acabei passando o branco... Aqui na casinha... Ela já tá no tom meio... Mineral... Tá? Ou porcelana... Então passa uma de mão... Aqui na... Na tinta... Deixa secar... Lixa... Passa mais uma... Tá? Então ela tem um fundo... Direto com... Uma tinta acrílica... Tá ok? Pode ser tinta PVA também... E aqui eu vou fazer... Uma pátina bem rapidinha... Ó... Tem uma... Tem essa tinta que chama... Verde grama... Ela é linda essa cor... Ó... Então aquilo que eu falei, né? A gente tem que combinar... Com o que está... No fundo do papel... Então é o verde que eu escolhi... Ó... Vai tão... Pouca tinta... Vou pôr aqui... Ó... Um pouquinho aqui no prato... E vou deixar... Uma esponjinha preparada... Tá? Vou deixar ela úmida... Vou molhar... Tirar o excesso da esponja... Aqui nesse pincel... Pode pôr... Molhar um pouquinho... Tá? Porque eu quero ela bem suada... Então eu vou fazer... Nesse sentido... Vou pôr mais um pouquinho de água... Passo com o pincel... Pra entrar bem nessas... Entranhas de... Da textura... Fátima Frias... Fátima Frias entrando... Bom dia... Meia aguadinha, tá? Aí com a esponja... Ela demora muito... E pode secar... Então eu venho... Quer dizer... Com o pincel... Então eu já venho com uma esponjinha... Do lado macio... E venho... Puxando... Às vezes... Um lado fica mais escuro... Ó... Então puxa... Tá? Toma cuidado pra não deixar escorrer... Desse lado... Obrigada... O Dete tá colocando... Nossos horários do... Das lives, né? Isso aí... Agora quem... É amigo da live... É... Acaba sabendo, tá? Que eu aviso... Toda live... Manda o link... Então quem quiser ser amigo da live... É só solicitar por... Por WhatsApp... Aqui onde tem a... A textura... Ó... Eu vou dar uma... Uma tirada melhor, ó... Vou pôr... Agora vem com o lado áspero... Ó... Eu tiro um pouquinho... Então quando você quer deixar ela mais clarinha... Você pode tirar um pouco... Tá? Ainda tô achando que ela tá um verde... Muito forte... Então eu quero clarear mais... É só tirar... Tá? Vou tirando... Vou enxugando aqui... Enxuga aqui no papel... E toma cuidado... Pra não deixar escorrer... Tá bom? Já venho... Limpando... E... Aí eu deixo secar... Então, ó... Já vou partir aqui, ó... O que eu fiz... Então aqui já tá seco... Tá? E... Aqui... Aí quando eu fiz isso... Falei assim... Ela tá meio... Morta, né? Então... Eu dei uma... Reforçada com o marrom... Então eu fiz uma patina... Patina bem simples, tá? Então eu peguei tinta... Acrílica marrom... Essas tintas... As cores básicas... Que deve ter umas 13 cores... Vai chegar mais cores lindas... Eu tenho catálogo, tá? E que dá pra enviar pra vocês... Tá bom? Tinta acrílica... Ela tem uma ótima cobertura... E... Pra você pintar caixa... Fica muito bom... E aqui... O que eu fiz aqui... Vou mostrar aqui pra vocês... Tá? Então... Deixa eu pegar... Pincel de cerda... Dura, né? Esse pincel de cerda... Acaba amarelo... Então ela é ótima pra pintar caixa... Porque... Ela tem uma cerda mais firme... Então ela não desgasta... Quando você pinta caixa... Tá? Então vale a pena também... Pra passar cola também... É o ideal... Porque ela estica... Por ela ser durinha... Então daí... Aí então... Aqui eu vou pegar... O pincel tá úmido... Eu vou colocar... Só um pouquinho de marrom aqui, ó... Eu vou tirar bem o excesso... Tiro... Bem o excesso aqui... Tá? E vou só fazer... Uma pátina assim... Uma sujadinha... Ó... Nos tijolinhos... Que senão ela ficou assim... Meio apagada... Tá, gente? Ó... Fiz uma sombra... Ó... Ficou quase não tem tinta... Viu, gente? Ó... Mas dá pra sujar aqui... Que a cor marrom é muito forte, né? Ó... Faço uma... Uma sujadinha, ó... E... Se vê que ficou muito escuro... Tem a possibilidade de você pegar a lixa... Dar uma... Desgastada... Fica até legal... Porque parece que é aquele... Tijolo que tá desgastada, né? Bem velhinho... Você pode fazer isso, tá? E vamos agora colar, né? Então, ó... Uma da janela... Já deixei colada pra adiantar... E aqui vou colar a outra janelinha... Tá bom? Essa janela... Os dois... Peraí... Tá... Essa janela... Os dois... Vem no papel... Um ela tá... Completa... Aqui tá faltando... Deixa eu só mostrar pra vocês... Pra vocês entenderem... Quando foi feito esse papel... Ele... Ele é um papel que se chama... Papel 3D... Vai, mamita... Então... Tá... Deixa eu... Tá aqui... Ó... Então... Uma paisagem... Tá bem completa... E a outra... Tá faltando, né? Por quê? Porque ela chama 3D... É pra fazer... O relevo... Sobrepor... Essa sobreporia... Em cima dessa... Tá? E o vaso... Colocaria em cima dessa... Então... É pra formar o 3D... Que a gente pode fazer... É... Como o papel é mais fino... A gente pode colar... Numa folha de sulfite... Aí... Com a cola de... Decopagem mesmo... Deixa secar... E você vai ter... Um papel firme... Pra colar aqui em cima... Então... Por isso que ela chama 3D... Aqui na minha peça... Não vou fazer 3D... Vou deixar ela... Sem relevo... Tá? Então... Eu vou aproveitar isso aqui... E vou disfarçar isso... Mas essa daqui... Ela já tá... Tá... Tá com a paisagem completa... Ó... Olha que linda... Tem umas neves... Uma paisagem atrás... E... Então... Vocês já... Já viram que... A gente tem que... Molhar o papel... Tá? O meu papel de decupagem... Quem tá assistindo essa live... Pela primeira vez... Meu papel de decupagem... Ela é um papel... Não é... Tão grosso... Nem tão fino... Mas... Se você molhar... Tá? Como eu vou fazer aqui... No tanquinho... Ó... Se você molhar o papel... O papel fica maleável... E não enruga... Na hora de colar... Ó... Essa... Ai... Não... Acho que eu tenho aqui... Essa portinha... Já não faz parte desse papel... Mas... A casinha sem porta... Fica estranho, né? Então... Peguei do outro papel... Tá? Que sobrou... E vou colar... Tá bom? Ó... Então... A gente deixa... Um segundinho aqui na água... Isso faz toda a diferença... Tá bom, gente? Quem colar o papel... Sem molhar... Vai enrugar... Vai criar bolha... E não tem jeito... Aí tem que arrancar tudo... E fazer tudo de novo... Ó... Aí eu coloco em cima de um pano... Um paninho... Tá? E enxugo... João Batista de Petrópolis... Tem coleção das minhas pinturas... Que legal, João Batista... Já tô no mundo da arte... Já faz 35 anos... Então... Antes eu fazia muita revista, né? Aí tem gente que tem muita coleção das minhas revistas de pintura... Ó... Ó... Então a gente molha... Seca... Aí o papel fica molinha... Tá? E aí você cola tranquilo... Sem... Enrugar... Sem criar bolha... Tá? Ó... Daí eu posiciono... Posiciono aqui o papel... Ó... Aqui até cortei um pouquinho, tá? Porque não cabia aqui na... Na minha peça... Tá? Então eu cortei um pouquinho... Divido o espaço... Deixa ser bem centralizado... Aqui ela vai cair um pouquinho... Assim... Mas não vai dar certinho... Ó... Porque eu cortei um pouquinho aqui, tá? E um pouquinho aqui... Pra dar certo na minha peça... Então a gente tem que... Adaptar na... Na peça que você tem, né? Ó... Então... Olha que linda... Aí... Vamos usar... Cola gel... Cola gel pra decopagem... Também eu tenho... No meu catálogo de tintas... Lenis... Tudo que você precisa pra fazer a decopagem, tá? Chama cola gel decopagem... Ó... Vou colocar aqui um pouquinho... E o legal é que ela tem essa dosagem também... Então eu coloquei um pouquinho aqui em gel... Cola gel... Posiciono aqui... Pra ela não ter perigo de sair do lugar, ó... Tá? E levanto... Um pedacinho aqui, ó... Seguro... Passa... Cola, ó... Movimento... Em dois sentidos... Pra tirar todo... O excesso... Estica bem a cola, tá? Se você deixar o excesso de cola também... Enruga... Ó... E vem, ó... De dentro pra fora... Tá certo? Outro lado... Agora ela já não vai sair do lugar, então... Posso fazer bem tranquilo, né? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui... Da cola gel... Então, ó... Agora eu levanto até onde ela tá colada... Não pode faltar cola... Mari Cantinho... Da Sarte... Bom dia... Luciana Teixeira... Ó... Então, puxo... Puxo nos dois sentidos... Pra não ter excesso... E não ter falha... Da cola, tá? Isso é muito importante... Tá bom, gente? Se não, fica... Fica com bolha também, se... Ó... E deslizo... O papel... De dentro... Pra fora... Pra não ficar... Bolinha de ar... Aqui dentro, ó... De dentro pra fora... Tiro o ar... E aperto... Aí vem... Com o trastiquinho... Termino de apertar... E fixar bem... Tá? Então, o prástico... É muito importante... Porque daí... Se você ficar colocando a mão... Pode rasgar... O prástico já protege... Ó... E... Levanta... Tá? Aqui ela ficou a cola... Então, jamais você pode colocar... Esse prástico... De novo aqui, tá? Limpa... Pra... A gente terminar... De colar a outra parte... Se precisar... Ó... Aí, ó... Você consegue uma decopagem perfeita... Olha que linda a paisagem... E aqui... O que que eu pensei? Tem essa faixa, né? Tem essa faixa bem bacana... Fica linda... Com essa flor vermelha... Eu cortei essa beirada... Tá? Essa beirada de baixo... Eu deixei... E vou colar aqui... Um dos lados... É... Aqui mesmo... Então, eu vou deixar um... Vou... Peraí... Deixa eu tirar essa parte ali... Ó... Ó... Vou tirar um pouquinho... Essa parte... Aqui que fica... Fica mais bonito... Essa beirada... Do fundo... Eu cortei... Vou medir aqui... Até onde que ela vai chegar... Ó... Ela vai chegar aqui, né? Deixa eu ver se tem um lado mais bonitinho... Não, não tem jeito... De todo jeito vai ficar um corte mesmo... Ó... Então, eu vou deixar um pouquinho... A mais, né? Melhor ter a mais do que faltar... E... Vou molhar o papel, tá? Mesmo jeito... É importante a gente molhar... Lília... Lília Fagundes... Tá ficando linda, Lília? Que bom... Ó... Molhei... Ela enrola um pouquinho... Mas não tem importância... Aí eu vou... Aqui um paninho, tá, gente? Eu compro... Eu compro aquele paninho... Paninho de enrolo... De limpeza... É ótimo... Aí, mesma coisa... Vou colar aqui, ó... Fazer uma barrinha aqui, né? Então... Aqui já é mais fácil de eu... Achar a posição dela certa... Então, eu... Ó... Já posso de... Faço cola... E venho acertando aqui, ó... Então, aqui eu não... Aqui eu pego... Pegou um pouquinho da... Da textura, mas não tem importância, tá? Que a textura tá bem baixinha... Opa... Deixa eu... Ajeitar melhor aqui... Tá meio tortinha... Sempre... Pra estiquinho, né? Pra gente ter uma segurança... Salete Maria, dá vontade de fazer... Ai, faça... Porque... Eu acho que o Natal é tão lindo... Eu acho que esse Natal... Vai ser um Natal especial, né? Vai ser um Natal diferente... Eu acho que com menos medo... Então, vamos... Deixar o nosso Natal bem bonito... Presente às pessoas... Que você gosta... Tá? Eu acho que é importante, né? Sempre agradecer... Ó... E pra vender também, né? Quantas pessoas que não tem tempo... Ó... Eu vou tirar com a lixa... É... Pode ser essa lixa... Mas essa que é melhor com a lixa de unha, tá? Ó... Com a lixinha de unha... Você tira bem... Tranquilo... Então, você pode presentear... Pode dar... Vender... Quem não quer ganhar uma caixa de panetone como essa, gente? Ó... Então, esse lado eu coloquei o papel, tá? E esse lado... Já deixei um espaço bem legal... Pra mim colocar essa porta... Depois eu tenho... Vou mostrar pra vocês o papel que eu tenho... Tem essa porta, tá, gente? Tenho 14 modelos de papéis... De Natal... Deixa eu ver se não tá torto... Um mais lindo que o outro... Pode solicitar o catálogo, tá? Tá? Vou pôr o prástico... Pra poder apertar... Vamos ver se não faltou... Cola aqui... Isso... Aí... Deixa eu ver o que mais... Ficar ligado aqui, né? Eu já deixei separadinho... Aqui do lado... Que eu usei a... A cola... Fica um brilho... Mas não tem importância, tá? Você pode passar um... Uma cola assim... Por aqui... Por fora... Pra igualar o brilho... E depois vai vir um verniz... Então, é tranquilo... E aí... Deixa eu ver... Ó... Tem um vasinho... Com a flor... Olha que bonitinho... Vai ficar aqui... Ó... Então, vamos molhar... Linete... Tô apaixonada... É lindo, Linete... E fácil, né, gente? De fazer... Ó... Então, vamos enxugar aqui... A gente tem que molhar... E já colar, tá? Você não pode deixar secar... Olha... Olha que lindo... Deixa eu ver... Ó... Posso até pôr... Aqui, viu, gente? Vou passar cola aqui... Também, ó... Figura pequena, né? Que fica mais fácil... É fácil... Porta... Vasinho... Aperta... Com o plástico... E... Aí tem essas flores... Aí o que que eu pensei... Para a gente disfarçar... Essa coisa lisa... Olha que legal... A gente colocar essas... Essas florzinhas... Silvia Cardoso... Tem uma casinha dessa... Vou tentar fazer... Com as matérias que tenho aqui... Isso mesmo... Assim... A gente tem que utilizar... As peças que já tem em casa... E... E ser feliz, né, gente? Vamos ser felizes fazendo artesanato? Eu, pelo menos, sou assim, ó... Eu tô fazendo artesanato... Não penso em nada... Não penso nos problemas... Olha... E posiciona... Acho que vou pôr aqui uma aqui... Eu já vou dar uma enfeitada... Nessa... Janela aqui... Olha... Ela já vai ficar linda... Tá? Então... Vou... Passar cola... Aqui... Essa cola... E já dou uma disfarçada... Nessa... Janela... Que... Parece que tá faltando alguma coisa, né? Ó... Já disfarcei, tá bom? E vou fazer um acabamento aqui... Então, olha que lindo, gente! Ó... A portinha... A janela... Com a paisagem... Com a flor... Aí... Aqui, ó... Acho que tá meio vazio... Então... A gente vai observando sua peça... E vai agregando... Aquilo que fica legal, tá? A Sônia Ledo... Bom dia... Ó... Pra isso, gente... Tenho... Vários extenses... Que fica bem legal... Pra gente... Olha... Tá? Feliz Natal... Então... O espaço que tem... Fica muito legal... A gente completar... Com... Estêncil... Tá? Então... Deixa eu ver... O que que eu vou usar... Então... Aqui... Nessa parte aqui... Que eu coloquei a flor... Eu vou... Eu vou virar do meu lado, tá? Pra não ter... Então... Fica... Fica estranho... Colocar em cima da textura... Então... Eu vou colocar aqui... E aí... Coloco Natal aqui, ó... Então... Conforme a sua peça... Você vai adaptar... Tá? Acho que aqui fica legal... Hum... Acho que é verde, né? Vamos fazer com verde? Verde grama... Acho que marrom... Acho que fica muito pesado... Ó... Então... Pincel pituar menor... Coloco a tinta... Coloca a tinta aqui... Do lado... Tira o excesso... Tá? E... Pode fazer batidinho... E depois... Dá uma... Circulada... Ai... Ficou ótimo... Essa cor... Acho que... O marrom... Já fica muito escuro... Ó... Daí... Vou colocar aqui... Um pouquinho... Puxando pra cá... Bem pouca tinta... Tá, gente? Quem... Tem problema do extensio... Lembra que... É pouca tinta... Olha que lindinho, gente... Tijolinho... Aparecendo... E feliz natal... Ela sai contrário... Pra... Pra vocês, né? Porque... A câmera do celular... Ela é invertida... Mas ela ficou linda... Tá, ok? E aqui... Pra gente disfarçar isso... Tá, ok? Ó... Tem umas... Tem umas... Um extensio... De folhas... Dá pra ver? Ó... Tá vendo? Com vários... Tipo de folhas... E aqui... Eu tenho... Uma folhinha... Bem... Piquitica... Ó... E vou... Usar o pincel... Pituar... Pequeno... É... Tem um tom de... De verde... Sujar um pouquinho... Com o marrom, tá? Dei uma sujadinha... De leve, ó... Eu vou acrescentar... Acho que... Umas folhagens aqui... Só... As pontinhas da folha... Já dou uma disfarçada nessa... Deixa eu pôr essa também... Ela tem várias... É... Tiro o excesso, tá? Pode até tirar o excesso aqui no papel... Ó... Tem várias folhinhas... Não coloco... O ramo todo, tá? Eu coloco um pedaço... Só a pontinha... Pode escurecer um pouquinho... Com o marrom, ó... Extensio... Você usa... Pode tirar o excesso aqui no papel... Pra não ter perigo... Né? Então... Como essa... Essa janela... Ela tava... Assim... Com fundo... Aparecendo... Então... Vou... Disfarçar com umas... Uma folha de... Estêncil... Olha como já apareceu... Olha como já apareceu... Ó... Ó... A gente consegue disfarçar... Essa janela... Essa janela... Que tava... Faltando... Alguma coisa, né? Olha que lindo... Pronto, ó... Olha como já disfarçou... Com essas folhagens... E as flores, né? Que eu... Acrescentei mais duas flores aqui... Olha que lindo... Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? É... Tá bom? Sobre o brilho... Aqui... Se quiser deixar mais... Parecendo uma pintura... Se pode pegar... Só fazer uns galinhos aqui, ó... Pega o... A tinta verde... Grama... Pode puxar... É tão... Pequeno que quase nem aparece... Vou... Vou aproximar pra vocês... Puxar uns galinhos... Que parece que você... Pintou... E parece que é colagem... Tá ok? Só uns matinhos... E aqui também fica legal, né? Aqui no passo... Ó... Só puxa... Sempre... Sempre de dentro pra fora, tá? Ó... Dentro pra fora... Puxa uns galinhos... Puxa uns galinhos... Que dá toda a diferença... Ó... Pode fazer uns matinhos... Aqui também... Aí não fica só colagem, né? Não... Tá ok, gente? Gente... Olha que lindinho... Ó... Janela de um lado... Janela... Porta de um lado... Com texturinha na parede... Como se fosse aquela... 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 Parede meio gasta... Né? A janela de um lado... Lindo, né gente? E... Fácil de fazer, tá? Não tem... Não tem desculpa... Isso é muito fácil de fazer... E dá pra você... Fazer pra vender... Quem não quer ganhar um presente... Como esse... Um panetone... Aqui cabe um panetone médio, tá gente? Um panetone como esta... Né? E depois fica enfeitando o seu Natal... É... Eu gosto, gente... De usar esse brilho também... Esse é o dimensional... O glitter... Onde que a gente pode colocar... Aqui no miolinho da flor... Aqui na espinha... No meu desenho... Você pode... Fazer um... Um batidinho... Pode... Passar com o dedo... Dá uma... Alisada com o dedo aqui na flor... Um pouquinho aqui na neve... Fica lindo esse brilho... Ela tá... Ela tá esbranquiçada... Mas depois que ela secar... Ela fica só... Um brilho bem sutil... Fica lindo... Então, Natal... A gente pode... Abusar um pouquinho do brilho, né? Silvia Cardoso... Amei, Eliana... Show! Que bom, gente! Ó... Então, todas as florzinhas... Miolinho da flor... Eu gosto de colocar um pouquinho de brilho... Só dá uma batidinha... E espalha com o dedo... Vai dar um brilho lindo... Pode pôr um fio assim... Também aqui, ó... Deixa eu ver se tá saindo... Um fiozinho aqui no meio da folhagem aqui... Que eu fiz com stencil... Olha que lindo... Pode puxar... Sempre deixa nessa posição, tá? Pro produto descer... E fazer um traço... Fininho aqui, ó... Olha que lindo... Aqui na pinha... Gosto por outro brilhinho... Tá ok? Aqui também, né? Só... Depois eu vou... Caprichar aqui no brilho, tá? Então, pessoal... Quem quiser... Ah, eu tenho a casinha também... Viu, gente? Ela é leve... Dá pra enviar... Pelo correio... Tranquilo... Eu tenho a casinha... Deixa eu mostrar aqui... Olha... Eu já dei uma adiantada aqui... De um lado... Pra vocês verem... Olha que lindo... Olha... Como ficou... Espera aí... Deixa eu pôr esse lado... Olha como ficou... A casinha... Com o telhado... Olha... Com a portinha... E aqui... Eu vou fazer rapidinho... Pra vocês... Mostrar pra vocês... Como é fácil... Fazer esse telhadinho... Em duas cores... Então, vou usar o verde... O meu verde... Ela tá... Com o restinho do... Mistura que eu fiz... Com o branco, tá? Mas não tem importância... A gente não perde nada... Mesmo que misture... Porque ela tá misturando... Massa com massa... Né? Aqui eu venho assim... Como eu falei... A massa... A gente... Pega a massa... Às vezes... Ela fica... Um pouquinho... Grossa... Deixa eu mostrar aqui... Aí eu molho... A espátula... Aqui na água... Ó... E trabalho com ela... Toma... Vou trabalhando com ela... Ela fica toda maleável... E... Ó... Aqui eu pintei de marrom... Tá, gente? Ó... Aqui... Ó... Então, você espalha... Primeiro... O tom... Do verde... Vai do gosto... De cada um... Tá bom? Por isso que é gostoso... A gente... Ter o produto... E misturar... As cores... Porque... Fica uma coisa... Sua, né? Você que tá criando aqui... Ó... Então... Uma camada... Que ela fique bem cobertinha... Tá vendo... Um pedaço de papel aqui... Ó... Não é tão grossa, tá? Mas também isso não interfere... Ó... Aí eu venho... Com a espátula... Não venho fazendo só nesse sentido, tá? Porque senão ela fica lista... Vem aqui, ó... Mudo a posição... Ó... Olha que lindo que ficou... O... O... O meu telhadinho... Deixa eu pôr... O resto que tá aqui... Tá faltando um pedacinho aqui, ó... Trabalha com a massa em cima do vidro... Que fica muito mais fácil... Pra gente... Limpar... Tirar o excesso, tá? Ó... Ó... Aí... Eu venho... Com um pouquinho do verde... Ó... Já vem direto, ó... Um pouquinho do verde... Se eu... Quero o verde mais clarinho... Você mistura com a massa branca... Eu quero fazer um degradê... Então, ó... Já tava o branco aqui embaixo... Então... Ela vai clarear... Tá? Igualar a cor aqui... Que tá aqui atrás de mim... Então, ela tem massa branca embaixo... E venho com o verde... Ó... Coloquei aqui... Aí eu pego... A espátula de pé... E venho batendo, ó... Que daí... Ela vai... Ficar assim... Como se estivesse... Escorrendo a neve... E ela em degradê, ó... E vem... Escorrendo... Salete... Essa é uma massa arte textura, tá? É... Tô usando branca... E verde... Eu tenho no meu catálogo... A venda... Ok? É uma massa que eu uso... Para fazer flores... De textura... Ó... Aí eu venho... Com um pouquinho... Vocês viram, né? Com um pouquinho de verde... Que eu coloquei... Eu venho... Batendo... Porque como ela tem a massa... Branca embaixo... Ela vai... Nossa... Doeu meu braço... Ó... Vou tirar o excesso aqui... Vou aproveitar tudo, gente... Ó... E venho... Igualando... O que tá embaixo, ó... E venho descendo... Para ela ficar em degradê, ó... Posso até... Meio que puxando, ó... Para baixo... Ela fica como se tivesse... Escorrido... Acho que deu o mesmo tom... Tá lindo, gente... Ó... Deu o mesmo tom aqui, ó... Tá? E logicamente... Que isso daqui... Eu vou colocar... Muito brilho... E aqui... Eu posso também... Pegar um branco... Fazer, ó... Deixa eu ver... Se enxerga aqui... Ó... Colocar um pouquinho de... Texturinha... Como se estivesse escorrendo aqui... A neve... Aqui... Eu coloquei o marrom... Tá? Esse marrom mesmo... Tinta acrílica marrom... E eu vou explicar para vocês... Uma dica legal... Aqui, ó... Essa parte... Essa parte aqui... Ela parece ser branco... Fica muito feio, tá? Para pintar isso... Essa borda... Aqui... Para pintar essa borda... Se você pega um pincel... Acaba sujando dentro... Então, a dica é o seguinte, gente... Dedo... Tá? Nosso dedo... Nosso digital, ó... Pega com o dedo... Tira o excesso... Nunca direto... Tá bom? Dá para ver... Ó... Tira o excesso... E vem passando aqui, ó... Pouca tinta... Ó... Aí você consegue pintar... Tá? E sem sujar a parte de dentro... Tá? Eu achei assim... Que eu... Pintar com o dedo aqui... Nesses... Ela não tem... Não tem nem meio centímetro... É muito pequenininho aqui... Então, ó... Pinta com o dedo... Sempre com pouca tinta... Tá? Senão ela vai avançar... Ó... Olha como é fácil... Tá? Fica muito mais fácil... Tá bom? Para pintar essa borda... Ó... Ingrid... Lindo demais... Teu trabalho... Sou sua fã... Obrigada, Ingrid... Ó... Então, ó... Vai ficar muito lindo... Com o acabamento pintadinho... Dessa forma... Suja o dedo... Mas não tem importância, né? Ó... É só lavar... Só tudo tinta à base de água... Não ficou linda essa textura, gente? Como se ela estivesse escorrendo aqui, ó... Caindo... E... E tá pronto... A minha casinha... Toda enfeitada... Vou levantar um pouquinho a câmera... Se dá para vocês verem melhor, né? Ó... A volta... Toda da casinha... A textura tá hiper molhada... Com a janelinha... Com a porta... Com textura... E do outro lado, uma janelinha... Com brilho... Paisagem... Tá bom, gente? E essa ideia que eu fiz com a caixa... Vocês podem fazer também... É... Que eu fiz com a casinha... Vocês podem também fazer com... Uma caixa... Pra pôr bombom... Tá? De repente... Né? Uma... De repente pode fazer... A... A beirada da tampa... Essa textura... Também fica legal... Tá bom, gente? Mas essa ideia do tijolinho... Aparecer no pedaço... Também é bem legal... Eu não sei se eu mostrei... Mas olha... Essa é uma outra opção de caixa... De panetone, ó... Que eu fiz numa live... Quando você tira a tampa... Aparece a caixa inteira... Tudo decorada... Essa tá... Tem o vídeo no meu canal... E aqui... Olha... Olha o brilho... Esse brilho... Vou pôr na... Na casinha... No telhadinho da casinha... Vai ficar lindo, gente? Tá? E aqui eu fiz... Branco e azul... Né? Que tinha muita... Cor azul... A paisagem azul... Olha... Aí eu fiz... Os três lados... Com essa paisagem... E um lado... Eu fiz aqui... Com estêncio... Escreto Feliz Natal... E coloquei umas flores... Tá bom? E a tampa... A carinha do... Papai Noel... Que é... Que é desse papel... Que eu usei... Né? A gente pode misturar muito... A... Os desenhos... Dos papéis... Tá? Pega a porta de uma... Janela da outra... E a gente aproveita tudo... É... Finalização é muito importante... Verniz acrílico... Na caixa... Pode ser verniz acrílico... Tranquilo... Tá? Ela é base de água... Também tem no meu catálogo... Tá, gente? E aí... A gente... Vai... Vamos preparar... Para o nosso Natal... Né? Pessoal... Deixa eu ver... O olhar tá bom... Né, Odete? Ah... Salete Maria... Muito lindo... Obrigada... Que bom, gente... Que bom... Que vocês... Gostaram... De mais uma ideia... Pro Natal... Né? Nessa... Já tá no mês de... Novembro... Então, é... Reta final... Pra gente preparar as coisas... Pro nosso Natal... Tá bom? Deixa aqui... Deixa aqui... Se precisar... Eu pego de novo... Ah... Alguma dúvida? Anaquena... Linete... Olha... Quanto coração... Obrigada... Acho que alguém... Eu vi alguém perguntando se... Invernizou o papel... Eu invernizo toda a caixa... Depois que tá pronto... O verniz acrílico... Tá? Mas é importante a gente esperar... Umas seis horas... Pra secar toda a peça... Quando tem textura... Então... É bom de um dia pro outro... Secar bem... Pra... Passar o verniz... Sônia... A casinha ficou maravilhosa... Mais uma opção... Sônia... Você... Você já comprou umas três casinhas minhas, né? Ó... Tudo... Se vocês quiserem saber... Sobre o kit... Sobre o catálogo... Mande o WhatsApp pra mim, tá? Que... Fica difícil de eu acompanhar todas as mensagens aqui... E pra não prolongar tanto... A live também... A live é pra ensinar vocês, tá? E tem o WhatsApp... Pra vocês tirarem dúvida... Informação... Solicitação de catálogo... Ser amigo da live... Assim vocês ficam sabendo... E toda... A minha... Né? As... As publicações... As fotos... Eu coloco... Posto a foto das peças... Pra vocês terem uma... Uma visão melhor... Então... Tudo pelo... Amigos da live... Já vai direto pra você, tá? Tá? Então... Tá bom, gente... É... Tá tudo certo, né, Marco? Eu vou deixar aqui, ó... É... Bom... Pra... Pra... Pra minhas clientes... Que fez a compra... Esse mês... Eu vou continuar ainda sorteando... Os 14 papéis de Natal... Que quem ganha fica enlouquecido... Ainda... Ainda... Nós estamos em novembro... Tem um... Um mês, né... Mais de um mês... Pra gente... Preparar as coisas pro Natal... Então... Pra... Minhas clientes... Deixa eu só abaixar, tá? Então... Eu vou... Mostrando aqui... Eu tenho 14 papéis de Natal... Então... Esse vai ser o prêmio... Pra... Cliente que comprou... Os meus produtos... No mês passado... Tá? Olha... Um mais lindo que o outro... Tudo foi feito através do meu desenho... Olha a portinha aqui, ó... A porta que eu usei... Na casinha de hoje... Tirei daqui... Que vem duas portinhas... Então... Sempre sobra... Eu já fiz com esse papel... Todo de tijolinho... Também tem, então... Mais uma ideia... Quem não assistiu... Ou quem tá entrando... Pela primeira vez... Na minha live... Vocês podem assistir... Com essa janelinha... De anjinho... E papai noel... Que eu fiz numa casinha, tá? Que fez com muito sucesso... Então... A porta... Que eu utilizei... Foi tirada desse papel... Tá bom? Mas é só solicitar o catálogo... Olha... Então... Ah... Essa é a paisagem... Da caixa quadrada... Olha... Tem vários... Tudo de Natal... Então... Esse é o prêmio... Da sortuda... Que ganhar... Na... No sorteio de... Das clientes... Tá ok, gente? Vou jogar aqui o papel... Então... Vou fazer primeiro o sorteio... Enquanto a Odete prepara lá... A roleta dela... Então... Tá todos os papéis... Das minhas clientes... Que fez a compra... Comigo... No mês de outubro... Já estamos em novembro... Gente... O tempo passa, né? Ó... Aqui, ó... Então... Marta... Barbeta... Eu acho que ela não está na live... Mas... Como eu tenho contato dela... Marta Barbeta... Ela fez a compra no dia 4 do 10... Tá? Clarice... O glitter que eu uso... O glitter que eu uso é esse daqui, tá? O dimensional... Esse é o cristal... O prata... Ela fica cinza... Esse fica... Na cor que você usou... No fundo... É bem legal... Tá bom? Isso... Ela fica em relevo... Se você deixar em relevo... Ela é um... É uma cola... É uma dimensional, né? É uma cola... Que vem o glitter junto... Pozinho de glitter bem fino... Aí... Esse produto é um produto que... Acho fácil em... Papelaria... Loja de artesanato... Opa... Deixa eu separar aqui... Marta Barbeta... Eu vou entrar em contato com ela... Tá bom? Eliane e Real... Esses papéis são lindos... Lindo mesmo... Isso... Dimensional cristal... A gente... Esse dimensional cristal... Vale a pena vocês terem... Não usam só no Natal, não... Usam o ano inteiro... Eu adoro brilho, né? Então... Eu uso o ano inteiro... Então... Esse é o... Prêmio... Da... Surtu... Eu sortiei... Eu entro em contato com ela... Rosa... Vou comprar o Acre Puff... E vou colocar por cima... Também fica lindo... Eu não usei... Meus Acre Puff... Já tá tudo duro... É... Acaba endurecendo, né? Mas é... Fica legal... Acre Puff... Ela fica em relevo... Outra coisa que fica em relevo... Que eu gosto muito... Esse relevo aqui, ó... Esse é um relevo que não escorre... Ela dá um brilho maravilhoso... Já uso em muitas peças... Também tenho a venda, tá? No meu canal... E ela não escorre... Deixa ela... Horizontal... Secando... Ela depois de seco... Ela dá um brilho maravilhoso... Tá bom? Eu vou sortear... Essa peça aqui... Olha, gente... Olha o brilho que tem... A peça... Essa é uma... Uma garrafa pra você... Servir água... Gelada... Suco... Essa vai ser o sorteio de hoje... Tá? Boa sorte pra vocês... Eu usei aqui o papel de decopagem... Usei aqui, ó... O Crackelex... Da Crinex... Tenho... O vídeo no meu canal do YouTube... Tá bom? Vamos ver... Vamos ver quem vai ser a sortuda... Vamos... Aguardar o tete... Acho que eu falei tudo, né? Que eu precisava... Hoje eu falei... Hoje é uma... Uma quarta-feira que parece segunda, né, gente? Com esse espelhado... Delícia! Tem sortuda aí... Tem muita sortuda... Vamos ver... Tem sortuda que já ganhou... Três vezes... Vamos aguardar aqui... Deixa eu ir... Enquanto isso... Vou limpar aqui o meu vidro... Eliana... Eu quero... Boa sorte... Tá, gente? Aqui, ó... Odete... Oi... Oi... Bom dia... Bom dia, Odete... E aí? Opa... Aí... Acho que não tem dúvida, não... Não, né? Foi... Não, não... Então tá bom... Tá bom? Tá... O pessoal tá falando aqui... Deixa eu ver... Então tá... Então vamos fazer o sorteio? Vamos... Boa sorte, pessoal... A promoção continua... Continua... A promoção... Quem comprar acima de 200 reais... Tem desconto de 50% no frete... Tá... Então tá bom... Tá... Vamos lá... Boa sorte... Linete Oliveira... Nossa... Linete... Estou aqui... A Linete... Acho que é a primeira vez... Se não me engano... Fala aí, Linete... Parabéns... Será que ela foi a primeira vez, Odete? Parece que não... Parece que ela já ganhou uma vez... Acho que já ganhou, né? Parece que já ganhou uma vez... Ah, então tá bom... Parece que sim... Ah, eu acho que sim... Acho que sim... Então tá bom... Tchau... Parabéns, Linete... Obrigada, Odete... Nada... Tchau... Pronto... Linete... Parabéns, Linete... Chegou seu dia... É... A Linete sempre tá compartilhando... Sempre tá colocando o nome das amigas... Convidando as amigas... Tá aqui o seu prêmio, tá, Linete? Linete já tá aí... E... Dando reflexo aqui... Então tá bom, gente... Muito obrigada... Presença de vocês... É muito sempre bem-vindas, tá? E... Linete... A gente conversa aqui... Você já tem o meu WhatsApp... A gente já se conversamos... E obrigada, viu, gente? Obrigada por assistir... Obrigada por... Mais essa... Companhia dessa manhã... De quarta-feira... E até amanhã... É... 19h30... No meu canal do YouTube... Tá? Beijo, gente! Quem precisar... É só entrar em contato com esse WhatsApp, tá bom? Beijinho... Um bom dia!